Olha o Adailton ali, vamos falar do Adailton aqui, isso aqui é o IAD Gold, ok? Onde o Adailton ensina como faturar pela internet, deixa eu voltar aqui porque ele abriu errado E você clica nesse ícone aqui e você vai aprender como começar a ganhar dinheiro já em 2019, daqui a um mês você já está faturando Me explica o que é o IAD Gold O IAD Gold é o IAD Início Avançado Digital, é um curso que o Adailton promove online para as pessoas que querem ganhar dinheiro usando as plataformas digitais Ganhar dinheiro pela internet através de vendas de produtos Aprenderem a usar as plataformas para ganhar dinheiro Para ganhar dinheiro, esse curso o Adailton já tem mais de 5 mil pessoas que fizeram esse curso E ele criou agora o IAD Gold que é uma promoção especial com preços maravilhosos Maravilhosa, o Adailton estava falando aqui para a gente que ele virou Papai Noel agora Está meio que dando de presente o curso Sim, sim Então você clica aqui nesse íconezinho e vai entrar onde? No seu Messenger do Facebook Onde está aqui o Início Avançado Digital, você clica em começar E manda uma mensagem para o Adailton falando estou com vontade de participar O Adailton vai pegar e vai responder e daí você começa a participar do IAD Gold de Adailton Cesar, ok Caio? Só isso? Só isso, é rapidinho Não tem mais nenhuma complicação? Não tem mais nenhuma complicação, você vai fazer ali através do seu Messenger do Facebook o cadastro para participar do Início Avançado Digital O que é legal é que num tempo tão difícil como esse, isso pode ser uma renda adicional para o indivíduo Sim, claro Fazendo homework, ele não precisa sair de casa, aprende a fazer e aí é de casa mesmo que ele vai bombar Eu conheço gente que faturou uma boa grana com esse trabalho aqui que o Adailton desenvolve, é muito legal Bom, se o pessoal não faturasse grana, não estaria sendo vendido há tantos anos Porque nós não estamos inaugurando uma era, o Adailton já está fazendo isso de maneira bem sucedida há muito tempo Há muito tempo e o Adailton é um estudioso do tema, ele manja, ele sabe o que ele está falando, ele conhece o negócio Ele se dedica a fundo à compreensão dessas dinâmicas e dessa psicologia digital, não é? Ele sabe como é que funciona Então entre aí com o meu amigo Adailton Cesar IAD Gold Vai lá com ele, IAD Gold, cadê? A carinha dele, com esse sorrisinho de Adailton Cesar Isso, no portal caiofabio.net, IAD Gold IAD Gold É simples como o Braulio explicou, é só clicar e dizer quero Cai no mensagem, falou, o Adailton já entra em contato com você e você já está no esquema Então tá bom Tchau